É um testemunho. O Senhor é minha força. Nós gostamos tanto dessas expressões, gostamos tanto daquela canção, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Mas será que eu posso dizer de fato que a minha força está no Senhor, que é o Senhor que me segura, que é o Senhor que me fortalece? Eu posso dizer que é o Senhor que me alimenta, que me sustenta. Eu posso dizer que eu sou erguido a cada vez que eu tenho minhas crises, meus questionamentos, minhas dúvidas, meus receios, minhas depressões. Eu sou erguido pela graça, pela força do Senhor? Ou será só uma canção que eu canto empolgado? que o Senhor é minha força? É um testemunho, no caso de hoje de Isaías, mas ao mesmo tempo é um convite para que eu viva também dessa forma, para que tenhamos no Senhor força, vigor, energia, graça, sustento. E não fiquemos só nas palavras ou só nas canções. que esse seja apenas o início de uma jornada de bênção e de salvação. Obrigado, Senhor, minha força. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.